Apaixonada por viagens de carro, a Thalita e a família sempre viajam no final do ano para alguma cidade turística. Esse ano, o destino escolhido é Morro de São Paulo. A gente vai sem tempo para chegar, a gente vai passeando, a estrada é muito boa, tem muitos lugares turísticos para a gente ir daqui para lá. A distância de Anápolis, a cidade baiana, é de mais de 1.600 quilômetros. Para dar tudo certo na hora de viajar e evitar qualquer tipo de acidente, ela não abre mão da manutenção do carro. Já vou deixar o carro para poder fazer revisão, vamos trocar os pneus de trás, se está meio assim. Tem que organizar tudo direitinho, tem que ir na cadeirinha, porque é um passeio, mas tem que cuidar, tem que ter bastante segurança. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em 2022, foram registrados 1.760 acidentes com 36 mortes. Acidentes e mortes provocadas por falhas de manutenção, problemas no motor, no sistema de iluminação e até desgaste nos pneus. Por isso, antes de colocar o carro na rodovia, é importante levá-lo para manutenção. Esse professor de engenharia explica que as pessoas só levam carro para manutenção quando o veículo quebra ou apresenta alguma normalidade. O Estado hoje gasta, no termo de nação, país, gasta em torno de 3% do PIB, só com resolução de acidente em rodovias. Isso, fazendo uma comparação, é quase a totalidade que o Estado gasta com educação, que é 5% do PIB. Então, realmente, a manutenção preventiva, ela gera um benefício. A gente está vendo aqui o motor. Quais seriam ali os cuidados que as pessoas têm que ter quanto aos componentes? Aqui nesse motor, a gente pode ver a questão da correia dentada. É um sistema que utiliza a correia dentada. Então, essa correia, a cada 50 mil quilômetros, 40 mil quilômetros, é importante que seja verificado. Não é ideal colocar água ali, né? Isso, como vocês podem ver, isso aqui não é o ideal. A água está turva, até porque esse motor não está em funcionamento ainda, ele está em fase de recuperação. Mas o ideal é utilizar a água mineralizada, com o aditivo. Tem questão do óleo também. Não se deve fazer manutenção preventiva em postos de combustível. Quando você vai em um posto de combustível, aquela cortesia que os funcionários fazem é analisar praticamente o nível do óleo. Só que só o nível do óleo não é o grande problema. Não é só isso que é importante. É a questão da viscosidade do óleo, a coloração do óleo. Outro cuidado importante que o motorista não pode abrir mão é com os pneus. Um teste rápido que você pode fazer em casa é pegar uma moeda de um real, aquela coroa dourada que fica na extremidade, quando você coloca no suco, se aquela coroa aparecer, quer dizer que o suco já está bem gasto, está na hora de trocar o seu pneu. A concessionária, que administra a BR-153, espera um aumento de 23% no número de veículos na rodovia neste final de ano. Por isso, os motoristas vão receber orientações em postos de combustíveis e postos de fiscalização da PRF. O seu Gilson Oliveira diz que o trabalho de orientação feito pela concessionária é fundamental. Sim, muito importante. Essa sala de monitoramento recebe os pedidos de resgate de motoristas que tiveram pane no carro. Os números de resgates superam os de acidentes. Quando a gente alia essa questão da campanha com a nossa entrega, a gente demonstra também para o usuário que essa preocupação em dirigir bem, estar sã para conduzir, para nós é muito importante.